Música RAC Russo, Diretor Nacional Pesic, atual investigação, para membro NB Tenta Russo Osam, para cidadão estrangeiro. Diretora Executiva da Associação RAC, Feliciano da Costa, a sua exigência, a sua polícia científica e investigação criminal, tenta Russo Osam, para a família positiva, Arnolfo Tevez Jr., na sua situação difícil. Feliciano exige o Diretor Pesic, atual investigação, para membro NB Tenta Russo Osam, para cidadão estrangeiro. A sua oportunidade, onde beneficia a RAC. Agora, a sua parte, não é? Se a RAC não é competência para a atual investigação, não é? Se a atitude, não é? Se a RAC não é competência, não é? Se a RAC não é competência, se a RAC não é competência, porque é umaенийcoleta, no particular, me quiser tiver? Se a RAC Jesusели a vir em um plano de serviço, Você sabe que sair daqui é que ela ia para. Tamba eu acho que nessa situação é uma das pessoas não sendo desconfianças. E o profissionalismo tem que ser para mais. É uma das pessoas direcionadas que elasam com confiança. Primeiro, você tem de ser fãs de money laundering, depois de ser fãs human trafficking, e depois você vai sobreviver a termina com terrorismo. não é nada, mas se faz parte de nós, não tem violação. Isso significa que nós cumprimos as regras que nós estamos aqui em São Revereiro. Mas nós não estamos lamentáveis porque se nós estamos a carga que você tem a sua vontade, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso em São Revereiro, mas nós não temos que continuarmos a selecionar. João Carlos Tomás Soares, de Yemen.